Música Boa tarde para vocês, eu sou mais da escrita que da palavra, eu só queria dizer que nós tivemos aí nos anos 60, nós, os mais velhos, a grande luta pela redemocratização, nós tivemos as diretas, que foram uma luta muito, que criaram uma geração de militantes, de novos políticos, nós tivemos a campanha do impeachment de Collor, eu particularmente não gostei não, é uma campanha muito rancorosa, mas nesse momento aí, parece que uma noite escura aí está cobrindo o país, nós estamos vendo um renascimento da política como eu nunca vi desde a minha adolescência, eu diria que nós tivemos alguns momentos emblemáticos dessa nova política, nas manifestações de junho de 2013, a rapaziada estava uma maravilha, ela foi expulsa das ruas pela incompreensão, incompreensão da esquerda, da direita e permitiu a entrada da direita. E depois, para mim, o momento mais emocionante foi a ocupação das escolas secundárias aqui de São Paulo. Essa rapaziada secundarista aí está... Ao contrário de outros momentos de polarização política no país, esse momento é o momento em que nós estamos celebrando, no mesmo campo, a diversidade, os valores da democracia, os valores da inclusão social, é um momento muito mais de festa. Eu estou, francamente, às vezes até eu agradeço um pouco a maneira como esse golpe foi perpetrado, porque foi um choque tão grande que está trazendo para toda... para os velhos militantes, para os jovens militantes, alguns conceitos civilizatórios que tinham desaparecido aqui do país. O conceito da solidariedade, da diversidade, da tolerância, da amizade. É com essa rapaziada que nós vamos aí. Obrigado.